Vocês conseguem ver que o Cyrus, ele tá engajado no combate ali com outro cavaleiro e ele tá tomando um pau. Você viu que o cara cortou uma vez, cortou a segunda agora, o Cyrus tá visivelmente bem exausto, cansado. O bruxo tá atrás dele, parado, igual uma esponja. E é você, Jubirildo. Cara, eu vou simplesmente bater no rapaz aqui, queria que eu me provasse. E aí eu vou chegar e vou dizer, Hally Flores, Chonklins, ataque, vantagem. E aí, Vinti, pelo amor de Deus. Pegou, pegou, pegou. O homem, ele tá parecendo o Jesus Cristo, normal.